Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Pedro e vim trazer hoje algumas informações sobre o produto Derma Gummy. E se você ainda não comprou porque ele está com alguma dúvida, está querendo saber se ele vale a pena, se ele funciona, se ele é aprovado pela Anvisa, entre outras informações. Nesse vídeo eu vou te passar várias informações sobre o Derma Gummy que você precisa saber, principalmente para você que deseja adquirir esse produto. E no final do vídeo eu tenho um aviso muito importante para você que deseja comprar esse produto, porque sempre é importante você adquirir pelo site oficial para você ter o acesso ao produto na sua residência. E vou te mostrar se ele é aprovado pela Anvisa, se ele tem conta e indicação e quem pode utilizar o Derma Gummy. Então se você quer saber as informações desse produto, fique comigo até o final do vídeo. E antes de passar as informações, eu já vou deixar aqui alguns depoimentos reais para você ver que ele realmente está ajudando várias pessoas a ter cabelos mais saudáveis, unhas mais saudáveis. Principalmente você que tem cabelos quebradiços e deseja adquirir o Derma Gummy. Então fique comigo até o final do vídeo e não perca as informações que eu vou te passar. E o Derma Gummy, pessoal, é um produto que tem várias e várias vitaminas para o seu corpo. Vitamina A, colágeno, vitamina E, vitamina D3, vitamina C. Ele realmente é um produto 100% natural, aprovado pela Anvisa. Muitas pessoas têm um receio de não adquirir o produto pelo site oficial, porque tem aquele receio, né? Será que o site é confiável? E pode ficar tranquilo com o site oficial do Derma Gummy, um dos mais seguros do Brasil. E todos os seus dados serão protegidos. Você pode pegar por cartão, por boleto e também por Pix, tá? E pode ficar tranquilo que ele sim é aprovado pela Anvisa, por se tratar de um suplemento 100% natural, tá? E aqui é um dos benefícios do produto, do Derma Gummy, principalmente para você que também quer combater aqui, ó, as suas olheiras e unhas quebradiças. Fortalece e ajuda no crescimento do cabelo. Reposição do colágeno. Anti-anjig e anti-rugas. Ou seja, para você que também tem rugas e isso já está te incomodando. Para você que tem unhas quebradiças, o cabelo também está caindo e também ali não está tão saudável. Utilizando o Derma Gummy ali todos os dias. É sempre importante que você faça uso do produto todos os dias e dar a forma certa, ok? Para você ter os melhores resultados com o Derma Gummy. E aqui, alguns dos depoimentos do produto, tá? Mostrando aqui que realmente está chegando, normalmente, para quem está adquirindo o Derma Gummy pelo site oficial. Depoimentos aqui positivos, ok? Referente ao produto. E essa mega promoção, pessoal, está liberada no site oficial, tá? Essa promoção aqui de um mês, de dois meses, de três meses. Quanto maior o tempo de tratamento que você utilizar o Derma Gummy, mais você vai aí colher dos benefícios do produto, tá? Informação bem legal do produto. É como você vai utilizar o produto. Porque sempre é importante você fazer uso da forma certa do Derma Gummy, ok? E aqui, ó. Como é feito para você utilizar o Derma Gummy. A recomendação do uso do Derma Gummy é uma gominha por dia no horário desejado. Ou seja, você pode tomar ali uma gominha na parte da manhã ou uma gominha ali na parte da noite antes de dormir. E também, uma informação bem interessante é quantos dias que ele vai chegar na sua residência. Em até 12 dias úteis. E lembrando que sábado, domingo e feriado não conta como útil, ok? Mas está chegando normalmente para quem está adquirindo o produto pelo site oficial. Olha que interessante. Você fazendo a compra do produto em até 4 dias úteis, tá? Para o pagamento ser aprovado. É só você acessar o rastreamento aqui, ó. Com o seu CPF. Para você estar fazendo aí o rastreamento do seu pedido. Olha que interessante. Para você que tinha aquele receio, aquela dúvida. Mas como que eu vou rastrear meu pedido? É só você entrar no site oficial e aqui mesmo, ó. Nesse amarelinho você rastrear o seu pedido. E também, como eu havia dito, ele é 100% aqui, ó. Aprovado pela Anvisa, ok? E se ele tem alguma contraindicação. As gomas são suplementos alimentares e componentes utilizados na fabricação do Derma Gummy. São 100% naturais e por isso não possuem nenhum tipo de contraindicação ou efeito colateral em nenhum. E não necessita de prescrição médica. Então ele é realmente natural. É aprovado pela Anvisa, tá? Vai chegar normalmente na sua residência. Porém, sempre importante você fazer a compra do produto no site oficial, tá? Então ele realmente tem vários benefícios para a sua saúde. 100% natural e vai também te ajudar aí a ter uma pele mais jovem, cabelos mais saudáveis, unhas mais saudáveis. Mas é sempre importante você fazer a compra do site oficial para você receber o acesso ao produto normalmente na sua residência. Normalmente para você também que tem pé de galinha, que tem rugas. Isso já está te incomodando. O Derma Gummy realmente vai te ajudar em vários benefícios aí para a sua pele, para o seu cabelo, para as suas unhas. É sempre importante você fazer a compra do produto no site oficial. E se você já deseja adquirir o Derma Gummy, saber mais informações sobre o produto, eu vou deixar o site oficial do Derma Gummy no primeiro link da descrição e fixado nos comentários. Entretanto, se você ainda não quer adquirir porque está com algum receio, pode comentar aqui embaixo que eu vou estar respondendo todos vocês e tirando todas as suas dúvidas. Se você gostou das informações que eu te passei, deixa um like no vídeo, tá? Para esse vídeo aparecer para mais pessoas que precisam e também que desejam adquirir o Derma Gummy. E se você obter resultados com o produto, já comente aqui para incentivar mais pessoas. E adquirir o Derma Gummy. Então, até o próximo vídeo e boa sorte no seu tratamento utilizando o suplemento Derma Gummy.